Fala aí rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e hoje esse sensacional Tibone, segura aí Fala aí rapaziada Se assustou? Fala aí rapaziada Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Hoje nós vamos fazer um sensacional Tibone Manda aí senhor, o Tibone pra nós Olha aí que maravilha Esse veio dos céus mesmo Olha que espetáculo Segura aí Faca tá milhão também Olha só, comprei daquela loja Que não me fortalece Em nada, certo? Mas por que eu continuo falando? Pro pessoal que me segue Saber onde eu compro Senão eu falo Ah, o cara vai fazer um Tibone Ele vai lá no açougue do Zezinho da esquina E fala assim Ah, me deu um Tibone O açougueiro fala assim Que que é isso? Não sabe, né? Então esses cortezinhos assim mais Diferenciado Eu pego lá na Swift Não sei o que eu dancei Vai sem dança hoje mesmo Olha só Eu já dancei muito na vida Puta Dancei quando roubaram meu carro Dancei quando Eu não posso falar isso Galera, se liga A qualidade desse Tibone Que espetáculo Que espetáculo Olha só Só vou mandar nessa câmera aqui Olha só Que espetáculo Aí o pessoal Claro Quem já é do churrasco Quem trabalha com isso Obviamente sabe o que é um Tibone Você sabe o que é um Tibone, Champs? Uma carne Uma carne Não diga Sabe o que é um Tibone? Tibone, galera Nada mais é aqui Que um contra filé Da parte do chorizo E esse aqui Quem sabe o que é? O pé Não, errou Filé mignon É Certo? E por que Tibone? Porque tem esse osso aqui Em formato De T Certo? Esse osso aqui Em formato De T O Tibone, galera É Sai do final Do contra filé Junto ali com Com Perto da bacia Já do animal Uma carne Do traseiro Que faz parte Do lombo Também É Lá o Prime Rib Pegava da Sexta Da quinta Da sexta Até a décima Primeira Costela E depois vem o chorizo E aí Nós temos Esse corte sensacional Aqui, ó Olha o grau de marmoreio Nessa carne E essa capa de gordura Aqui Que espetáculo Na verdade Na verdade Esse corte Tem um erro A Swift Errou Porque na verdade Esse corte aqui É o Porter House Qual que é a diferença Do Tibone E do Porter House Nada mais Nada menos Que o tamanho Do filé mignon Porque o filé mignon Vai vindo assim O chorizo Acompanhando E vai chegando Mais pra traseira Do animal No finalzinho Tem o O final Do filé mignon Então ele vai Diminuindo A quantidade De De filé mignon Aqui Então quando nós Medimos aqui Tem mais de 5 centímetros Já não é um Tibone É um Porter House Mas vamos fingir Que é um Tibone Porque o vídeo É de Tibone Firmeza? Então vamos lá Como que nós Vamos preparar Isso aqui Apenas sal grosso Perdão Vou usar o sal De parrilha E brasa Nada mais Só isso aqui É Só pra Concluir essa informação Do que é o Tibone O Porter House E também a continuação Já na divisa Ali com a Alcatra Com a bacia do animal Que sai a Bisteca Fiorentina Que é Nada mais Nada menos Do que Esse corte Com o pedaço Da Alcatra Aqui ó Na lateral Aí não tem Essa gordura Do chorizo Porque já é a divisão Lá com a Alcatra E fica mais perto Da bacia do animal E ela é bem alta Assim Geralmente se corta Ela com 3 dedos De altura É um corte Muito famoso Já aí No mundo inteiro Mas vem tudo Da mesma parte E o Contra Filé Ele sozinho Tem diversos nomes Como Chorizo É conhecido Como Contra Filé Como Filé de Costela Como Orro de Bife Como Faz assado de tira Então é uma variedade Absurda Chuleta Tibone O próprio Prime Rib Prime Rib Que faz com o Contra Filé Da parte da Bisteca Que é o Bife Ancho E pega um pedacinho Do osso Da costela Beleza? Mas vamos lá Galera Aqui ó Só sal De parrilha Eu gosto De usar esse sal Aqui porque ele derrete Mais rápido Na carne Como nós fizemos Aquele teste De salgar Depois Aqui no estúdio Ninguém gostou Pra nós Não tem essa De salgar Depois Porque Mantém um pouco Mais a A suculência Da carne Na prática Essa teoria Aí não Não foi eficiente Não distribui O sal Pela Por todo Tecido Conjuntivo Fica muito Localizado E não foi Eficaz Então Nós vamos fazer Aqui igual Nossos amigos Gaúcho Que só salgam A carne Antes Inclusive Um abraço Para todos Os gaúchos Que realmente São os mestres Do churrasco Beleza? Sal de parrilha Em todos os lados E vamos mandar Pra brasa Ah! Então aqui Já meu editor Me cobrando No começo do vídeo Vai lá No nosso Facebook Rufus Grill O que tem que fazer lá Deixar um like Papapá Curtir Isso daí Instagram também André Rufino Oficial Deixa lá Uma curtida Uma curtida E no Tik Tok Nós estamos bombando Rufus Grill Tá? Outra coisa galera Assiste o vídeo inteiro Meu Puta! Pega uma pipoquinha Senta no sofá E vai ver o Rufão Fazendo churrasco Beleza? Vamos lá Pra grelha Levar essa beleza Aqui Pessoal Andar de baixo Aqui da grelha Lembra que A temperatura ideal É colocar a mão Aqui Tá pegando minha mão Aqui Champs? Cinco segundos Tirou Se você aguentar Cinco segundos É o ideal Aguentou Dois Três segundos Vai queimar Sua carne Aguentou Dez segundos Vai cozinhar Sua carne O ideal é Cinco segundos Aguentando com a mão É a temperatura ideal Vamos colocar o nosso Tibone Eita Cheado o toque Galera Nós vamos deixar ele aqui Uns cinco minutos Aproximadamente De cada lado Porque a peça É espessa E vamos deixar também Em pé Do lado do osso Do lado da gordura E eu já volto aí Valeu Cinco minutinhos aqui O nosso Tibone Vou dar uma viradinha Assim agora Pra a gente conseguir Deixar ele mais assadinho Com aquela sensação Aquela reação De mylar Top Já voltamos aí Sete minutinhos Agora só vamos Virar aqui O nosso Tibone Olha que maravilha Vamos deixar Sete minutinhos Desse lado E aí eu já volto Galera Tamo junto Rapaziada Agora vamos deixar ele aqui Um pezinho Do lado da gordura Pra dar aquele grau Como a minha grelha É inclinada Nessa grelha argentina Eu vou ter que ficar Aqui segurando Valeu rapaziada Tamo junto Agora vamos só Dar um grauzinho Aqui do lado do osso Vou segurar aqui Mais uns dois minutinhos E vou colocar No andar do meio Só pra acertar o ponto Valeu rapaziada Pessoal Agora ó Andar de cima Aqui ó O andar do meio Só pra acertar o ponto Por mais alguns minutinhos E já vamos levar Pra tábua Valeu Tamo junto Rapaziada Mais cinco minutinhos Nosso Tibone aqui Só para acertar o ponto Agora vamos levar Lá pra tábua Pra cortar Essa belezura E eu já volto Com vocês Valeu Rapaziada Nosso Tibone Tá pronto aqui Ficou lá Cinco minutinhos Sete minutos Na verdade De cada lado Porque ó A peça é bem alta Deixei mais cinco minutinhos Do lado da gordura Deixei mais dois minutinhos Do lado do osso E cinco minutinhos Em cima Pra acertar o ponto Beleza Agora eu vou deixar ele aqui Descansando Por cinco minutos Porque ele já trabalhou bastante E aí eu volto Só pra cortar E fazer inveja Pra vocês Segura aí Valeu Rapaziada Nosso Tibone Descansou aqui Cinco minutinhos Pra que a gente Perca o mínimo possível De líquidos aqui Para a tábua E aqui eu uso Aquele sistema Que eu já mostrei Pra vocês Tá Aqui na palma da mão Você une o polegar Com o indicador E essa Almofadinha aqui Cada vez que você muda De dedo Ela muda também De maciez De textura Aqui ó Então Você consegue Pôr pelo tato Sentir mais ou menos Que tá sua carne Fazendo um comparativo Entre a carne E essa almofadinha aqui O indicador Com o dedão É mal passado Indicador E o dedo do meio Ao ponto Pra mal passado Indicador E anelar Ao ponto E indicador E dedo mindinho Fica bem rígido Aqui ó É bem passado Nós queremos Nossa carne aqui O ponto menos Pra mal passada Pra quase Crua É assim que a gente gosta Eu sempre falo Que se tiver Um ponto menos Você volta pra lá Nós não somos aqui Os perfeitos Não acertamos Toda hora Se ficar muito cru Eu volto pra lá Se passou do ponto Aí não tem o que fazer Vamos lá Ô Jesus Nos abençoa Vamos lá Fazer um corte aqui ó Nesta câmera Aqui ó Descer aqui Raspando o osso Certo? Olha aí O nosso Ponta filé E agora O nosso Tá pegando aqui ó E agora o nosso Filé mignon Isso assim aqui Ó O legal doce Que delícia O legal doce Que você faz assim ó Filé mignon Contra filé Pessoal Vocês não sabem aqui A cara que minha mulher fez Porque ela fez esse osso aqui De presente Ó Calma aí Tibone Porque É esse ossinho aqui Inteiro Galera Se puder ir lá Na Swift Que é um lugar Que eu conheço Que vende essa carne Vai lá e compra Pro seu churrasco Que você não vai se arrepender É top demais Vamos fazer um corte Aqui Tá pegando bem Nessa câmera aí Champs Ó Vamos ver o ponto aqui ó Olha aí Aqui ficou como Hum Ao ponto Menos Tá ótimo E no meio Vai ficar mais rosadinho Do que As extremidades As extremidades Sempre fica Um pouquinho mais assado Olha aí Pra nós aqui Se tivesse até mais Do que isso A gente gosta mais Ainda Do que isso né Quer aí Totó Segura Calma aí Champs Pega aí Pode aparecer aí O seu braço na câmera Ó Olha aqui ó Bem molinha A carne tá bem molinha Pegou aí Ó tava alto Top O que vocês acharam Hum Demais Hum Respetáculo E aí Lembra da última Do Prime Rib Inclusive galera Fala pro editor Colocar um card aqui Você não viu A do Prime Rib Vai lá E veja Um assado top É E aí Vocês acharam o que Sal antes Ou sal depois Antes Sal antes Ó galera ó Como eu disse No meio Ela vai ficar Mais Mal passada Obviamente Do que as extremidades Olha isso aqui ó A suculência disso É incrível Hum Vou deixar aqui ó Cortar bem fininho Vou deixar aqui nessa câmera E aí galera Vocês falam O que vocês acharam Desse ponto Pega aí Agora Vamos ver aqui O nosso filé mignon Tá pegando aí nessa câmera Olha aí Filé mignon O filé mignon Olha lá Ainda tá rosado aqui ó Mas é uma carne Com menos gordura E aqui ela ficou Ao ponto Ao ponto menos Podemos dizer assim ó Aqui ficou um pouco Diferente do que aqui ó As extremidades Ficam diferentes ó Essa parte aqui Era mais pegadinha no osso Então fica com Mais suculência de um lado Do que do outro Vamos provar Aí você sente aqui Pela maciez ó Aqui Tá pegando aí nessa câmera Aqui tá bem diferente Do que aqui ó Olha só Porque tem osso Enfim Vamos ver aqui ó Olha Eita Masqueira ó Hum Muito bom Mas não se compara Ao chorizo Não se compara Vamos servir aqui ó Pessoal ó Vamos servir aqui ó Olha lá Aqui ó Tá bem rosadinho ó Dentro da mesma Dentro da mesma peça Menor Ela dá pontos diferentes ó Olha aqui ó O lado que era Bem no osso mesmo ó Vou ver esse aqui O outro é mais gostoso né Porque o outro tem gordura É O outro tem gordura Mas é bom Hum Ó A parte da gordura Colada no osso Fica bom Galera Vou falar mais uma vez Pra vocês Por favor Vai lá no meu facebook Rufus Grill Vai lá no meu instagram Me segue lá André Rofino Oficial No tiktok Eu posto vídeo Toda hora Tamo bombando Mais de 6 mil seguidores No tiktok Rufus Grill E galera Por favor assiste nosso vídeo inteiro Pra você ver assados como esse E muito mais Assista o vídeo inteiro Os vídeos são legais São engraçados E vou levar conhecimento aí Técnico do churrasco pra vocês Outra coisa Quero pedir pra vocês Por gentileza pessoal Eu preciso que vocês aí Compartilhem meus vídeos Eu preciso monetizar esse canal Tô com meu filho aqui ó Que é doente O outro aqui também Ai tá chorando galera Preciso levar eles pra um tratamento Lá na Disney galera Por favor Compartilha meu vídeo Se inscreve Manda pra todo mundo aí Firmeza? Tamo junto Deus abençoe o churrasco Um beijo no gordo Uou! Tchau!